Olha a caneta brisando! Opa! E aí, boleiragem! Beleza? Aqui é o Negrete e sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo de PESMOBILE 2020, rapaziada! Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo! E pra quem já é, meu inscrito, toca aqui! Tamo junto, meu parceiro! Galera, deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês, bem rapidão! Então, talvez, talvez, esse será o último vídeo do ano! Talvez, galera! Talvez! Mas deixa eu mostrar esse negócio aqui pra vocês! Cara, um negócio bem interessante mesmo! Se você abrir aí a tua caixinha de entrada aí, no jogo, vocês vão ver aqui que nós ganhamos aí, rapaziada! 50.000 GP e esse daqui já é o terceiro round, né, galera? Então, fiquem atentos a essas mensagens aqui do jogo, que vai vir muita coisa boa aí, tá? Então, vamos ler esse daqui rapidão pra gente ver o que a gente vai ganhar durante essa semana! Pra gente ficar bem informado mesmo, beleza? Então, hoje, do dia 30 ao dia 31, a gente acabou ganhando 50.000 GP, galera! Top demais! Se você tava precisando de GP, agora é a hora! Do dia 31 ao dia 1, 10 renovações de contrato, rapaziada! Então, isso aqui é muito bom! Renovações de contrato aí, que tem alguns jogadores aí que o contrato é muito caro! E do dia 1 ao dia 2, a gente vai ganhar um olheiro do Barcelona! 5 estrelas, meu parceiro! Então, bola preta é garantidíssima aqui, hein! Não sei se não, quer dizer, eu não sei se é garantido, né? Mas é uns 5 estrelas aí, hein! É um olheiro top do Barcelona! E do dia 2 ao dia 3, rapaziada! 10 preparadores especiais! Show de bola! 3 estrelas! Muito bom! No dia 3 ao dia 4, a gente vai ganhar 10 tokens de habilidade! Muito bom também! Do dia 4 ao dia 5, 10 aprimoração de posição! Então, muito bom também isso aqui! E do dia... E no dia... Como que é? E no dia 5 ao dia 6, galera! Mais 50 mil GP! Então, a gente vai ganhar aí nesse período de uma semana aí! 100 mil GP brincando! Show de bola, rapaziada! Então, tamo junto! Bom, vamos lá! Vamos para o que interessa! Vamos para o que interessa aqui, rapaziada! Vamos para o que interessa! Vamos ganhar aqui, então, nossas... Vamos pegar aqui a nossa caixinha de entrada! As nossas 50 mil GP, moedas MyClub e também o nosso BlackBow, né, rapaziada! Mais um BlackBow aí! Muitíssimo obrigado! Konami tá sendo... Mano, a Konami tá sendo uma mãe pra gente, né, galera! Eu não sei, porque eu tirei o Fabinho no último vídeo! Ai, ai, ai! Bom, rapaziada! O negócio é o seguinte! Temos aqui... Vamos aqui para o evento! Vamos ver o que teve de bom aqui! Tem o modo evento aqui, galera! Esse aqui é mais para estar farmando mais GP, né? Ganhando seus preparadores aqui! Coisa básica! Show de bola! Beleza? E também tem esse daqui, que é o... Os eventos! Esse evento aqui, ó! É o Open Challenge, beleza? Para ganhar 100 mil edinhas MyClub! Muito pouco! Fazer o quê? Mas é o que a Konami... É o que a Konami tá dando pra gente aí no momento, meu parceiro! Tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais que temos aqui! Temos os Club Selection... É... Da semana aí, né? Temos aí o... Da Internacional e também do Napoli, né, mano? Do Napoli, que tá bem da hora aqui, ó! Só que, galera! Vou falar bem a verdade, mano! Do Napoli... Eu não vou nem abrir! Vamos colocar aqui do Napoli primeiro, para ver os jogadores? O melhorzinho aqui, cara! É o atacante ali! Quem que é esse atacante aqui, rapaziada? Não esqueça de comentar qual foi o jogador que você tirou, tá? É o Mertens, né, mano? Não, mano! Não vou gastar aqui, não, velho! Não vou gastar aqui! E o legal aqui, mano! Dois laterais, velho! Você é louco! Poderia ter colocado um esquerdo, né? Dois laterais, direito aqui! E vamos ver aqui, rapaziada! Aqui, da Internacional e... Aqui vocês estão ligados, né? A gente tá precisando, galera... De um zagueiro e de um lateral! Como aqui ainda não tem lateral da Inter... Mano, então a gente vai tentar pegar aqui esse Rondarovic e... Ou pode ser aqui, ó! O Godinho! O Godinho tá pelão demais! Cara, se eu tirar o Godinho, eu fico feliz pra cacete, velho! Ou, claro! O Lukacão da massa, né, mano? Quem que não quer o Lukacão da massa, né? Esse maluco aqui é um monstro! É um monstro! Esse cara aqui é um tanque! Deixa eu ver que nível que ele tá! Olha só, mano! Ele é muito bom, velho! Ele é muito bom mesmo, mano! Lukacão! Olha só, mano! Você é louco, meu parceiro! Muito bom! Contato físico 96! É um tanque, né, mano? Deixa eu ver que nível que tá o Lukaku aqui, rapaziada! Deixa eu ver! Ele tá no nível 1! Vai tá no nível 26! Ah, ele deve chegar ali aos... 95, 96, né? No máximo, né? E também ganhamos aqui o nosso Black! Né, mano? O nosso Black! É grátis! Não é grátis, né? É grátis, né? É grátis fazer o quê? Essas coisas que a Konami dá pra gente aí! É brincadeira! E também tivemos, galera! A continuação da box, né? A box aí, ó! Normal de lendas! Acho que eu vou abrir uma aqui já, galera! Eu vou abrir essa box de lenda aqui! Porque eu ainda tenho uma... Eu ainda tenho uma... Uma... Uma chance! Tô achando ainda que eu quero... Que eu vou achar o... Que eu vou ganhar o Oliver Kahn, né, mano? Eu tenho aqui, ó! Eu tenho o Ronaldinho, eu tenho o Nedved, não! Eu tenho o Vieira! E eu tenho aqui o Beckham, né, mano? Então seria legal a gente conseguir tirar um desses aqui! Seria muito bom, né, Guana? Todo dia, cara! Todo dia passa uma moto aqui na frente! Você é louco! Então vamos lá, rapaziada! Vamos tentar tirar um velhador bom aqui! Tomara que venha o Oliver Kahn! Ih, tomara que a gente tenha sorte! Vou até colocar aqui no Oliver Kahn, mano! Os caras veem que a gente quer o Oliver Kahn, né, mano? Os caras falam... Caramba, esse moleque tá querendo o Oliver Kahn, velho! Vamos dar o Oliver Kahn pra ele! Bom seria assim, cara! Esse goleiro aqui é pelão demais, hein, galera? Você é louco, velho! Então vamos lá, rapaziada! Vamos abrir aqui! 25 mil GP! Vamos gastar logo essas 25 mil GP aqui que a gente ganhou! Show de bola! Ai, Konami! Dê coisa boa pra gente hoje! Coisa boa! Galera, não esqueça de comentar qual foi o jogador que você tirou, tá? Eu vou ler todos os comentários e hoje eu vou responder todos, hein? Eu vou responder todos os seus comentários! Então, comenta aí qual foi o jogador que você conseguiu tirar! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Será? Será? Não é lenda? Não é lenda? Não é lenda? Não é lenda? Quem será? Quem será? É da Itália, hein? É da Itália e é do Milan! Ah, tá bom, hein? Jogador, bolinha azul... Caramba! Tirei o Paquetá, moleque! Que da hora, velho! É o Paquetá? Lucas Paquetá, mano! Que da hora, mano! Ele tá jogando muito e ele fez um golaço esse dia no Maracanã! Tá bom, mano! Lucas Paquetá, filha! Ô, louco, velho! Joga muito, joga muito! Lucas Paquetá aí, ex-Filamengo! Tá jogando uma bola finíssima lá no Milan, né, mano? Show de bola, rapaziada! Show de bola! Gostei, gostei, gostei! Não foi tão ruim assim, não! Tá bom! Melhor do que nada, né, galera? Agora é a hora da verdade, rapaziada! Agora é a hora da verdade! Então vamos atrás aqui, então, de um goleiro, Randarovic, do zagueiro aqui, Godinho... Ou pode ser esse aqui também! Quem é esse zagueiro aqui, velho? Ah, não vou nem tentar falar o nome desse cara aqui, não, velho! E que também pode vir um Lukakão da massa, né, galera? Se a gente tirar o Lukaku, meu amigo... Meu amigo! Vamos lá, então! Vamos lá! Tô jogando com o meu Gamepad aqui, rapaziada! A primeira eu não quero nem ver! Eu não quero nem ver! Tomara que seja o Lukaku, hein! Vou até me preparar aqui já, né, cara? Tô amigado que vai vir coisa boa! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, rapaziada! Eu não quero nem ver! Tomara que seja o Lukaku! Vem, Lukaku! Vem, Lukaku! Vem, Lukaku! Vem, Lukaku! Quem será que veio? Quem será que veio? Tomara que venha um goleiro pulando! Tomara que venha um goleiro pulando! Olha no lão! Ah! O Daru Vick, garoto! O Daru Vick! É isso aí, meu parceiro! Eu tava precisando de um goleiro, moleque! Isso sim! Aí sim, quando é minha agora, você... Meu, tirei o melhor? Tirei o melhor! Eu tirei o melhor! Eu tirei o melhor! Eu tirei o melhor! Ah, valeu, Kona! Você... Ah, cara, eu te amo, velho! Eu te amo, mano! Você é louco! Já vou colocar aqui já! Galera, fechamos nosso time! Fechamos nosso time! Vem comigo! Vem comigo! Galera, chega aí! Chega aí! Chega mais! Chega mais! Chega mais! Chega mais! Eu pechei o meu time! Eu pechei o meu time! Eu pechei o meu time! Olha só quem chegou! Olha só quem chegou! O Daru Vick! 91, meu amigo! Agora sim! Time completo, moleque! Todos de destaques que... Você é louco, mano! Já tá faltando jogador aqui ainda! Depois eu vou arrumar aqui, rapaziada! Aí, ó! Fechou o time, mano! Show de bola! Agora só falta vir um zagueiro aqui, rapaziada! Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó! Só falta vir um zagueiro aqui pra colocar no lugar desse maluco aqui, 88! E já era, meu parceiro! Já tá bom demais! Então, bora pra mais uma girada lá! E que venha o Lucacão da massa! Que venha o Lucacão da massa agora, rapaziada! Vamos que vamos! Eu tô confiante que vai vir o Lucaco! Eu tô confiante que vai vir o Lucaco! Vamos que vamos, garoto! Vamos que vamos, hein! Mano! Eu vou assim olhar de novo, hein, galera! Que venha o Lucacão! Pelo amor de Deus, hein! Não vai mandar goleiro de novo, hein, mano! Não vai me mandar que venha o Lucaco, meu! Que venha o Lucaco, hein! Quem será que vai vir? Quem será que vai vir? Lucaco, Lucaco, Lucaco! Ih, moleque! Lucaco! Lucaco chegou! Lucaco chegou! Ah, não quero mais ninguém, mano! Cê é louco, mano! Tô bom demais! Tirei só os velhares, só os velhares, só os velhares eu tirei! Mano, cê é louco! Obrigado, teu nome! Obrigado, galera! Obrigado! Mano, não quero mais ninguém, galera! Tirei os dois que eu queria! Tirei o Rondarovic e o Lucacão da Massa! Tá show de bola! Não vou gastar mais, não, galera! Não vou gastar mais, não! Vou abrir meu black! Meu, cê é louco, mano! Galera, mereceu o teu like! Mereceu o teu like! Muitíssimo obrigado! Fechei meu time monstro, galera! Fechei meu time monstro! Agora vamos ver esse black aqui que a gente acabou de ganhar! Comenta aí qual foi o jogador que você tirou aí nesse black aí, rapaziada! Vem comigo! Vem comigo! Vamos ver os jogadores que tem aqui! Caraca, eu tô feliz demais já, mano! Caramba! Imagina se eu tiro um Messi aqui com o Cristiano Ronaldo! Aí, meu amigo, é pra acabar com todo o cash de Minas, mano! E vem o Alisson também, né? O melhor goleiro do mundo! Pode vir! Pode vir! Vamos que vamos! Ah, galera! Tô feliz, velho! Tô feliz! Ah! Vem, 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 vem! Vem que eu não quero nem ver! Vem que eu não quero nem ver! Ai, ai, ai! Ai, ai! Quem será? Quem será que vai vir nesse black de graça? Quem será? É um jogador bola preta! É o 10! É do Liverpool! Quem que é esse maluco? Quem que é? Mané? Sané? Não sei! Mané! Eu tirei o Mané! Eu tirei o Mané! Eu tirei o Mané! Caralho! Pô, velho! Que vitada, mano! Que time! Mano! O que que tá acontecendo com a Konami hoje, mano? O que que aconteceu com a Konami? Me deu os melhores jogadores, mano! Me deu os melhores jogadores, galera! Mano, eu não tinha o Mané, mano! Eu não tinha o Mané! Show de bola! Vamos lá, vamos lá! Meu, vamos colocar o Lukakão da massa aqui! Cadê o Lukakão? Show de bola! Monstro demais! Monstro demais! Tá aqui, ó! Lukaku! Cê é louco! Monstro massa demais! E tá aqui, mano! Mané, cara! Eu não tinha o Mané! Caraca, velho! Que da hora, mano! Apelão demais! Boa! Boa, Konami! Mano, galera! Mereceu o teu like, mano! Eu sou muito cagão, galera! Eu sou muito cagão! Pelo amor de Deus! Olha isso aqui! Olha isso aqui! Eu tirei o Mané! Eu tirei o Mané! Eu tirei o Mané! Eu tirei o Mané! Boa, galera! Mano, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like pra ajudar o nosso trampo aqui no YouTube! Mano, dessa vez eu dei uma mitada monstra, hein! Mitei, mano! Mitei! Caraca! Galera, muito obrigado a todos que ficaram até aqui nesse vídeo! Comentem qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar! Eu levei muita sorte! Cara, vou falar a verdade! Esse foi um dos melhores vídeos que eu fiz aqui no meu canal! Mané, Lukaku e o Randarovic, mano! Mano, ficou show de bola! Deixa eu mostrar aqui o meu time pra vocês de novo! Pra vocês... Olha, que que é isso, mano! Que que é isso! Que time massa! Que time massa! Que time é esse, mano? Que time é esse, meu parceiro? Tá ficando monstro! Ah, é isso aí, rapaziada! Muito obrigado! Fiquem todos com Deus! Se a gente não se vê ainda esse ano, um ótimo virada de ano pra vocês aí! Beleza? Vamos vir com tudo em 2020! Que seja uma noite maravilhosa pra vocês aí na virada do ano! Que vocês curtam com a família de vocês! Que dê tudo certo! Beleza, rapaziada? Tamo junto! Siga os teus sonhos! E tamo junto, meu parceiro! Deixou aquele like e já se inscreveu? Então é nóis, meu parceiro! Fiquem todos com Deus, rapaziada! Até o próximo vídeo! Falou e eu fui! Fiquem todos com Deus!